TV Pandeirão ZIB 870 Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas um tempo necessário para você despertar para um novo dia Uma nova vida Estaremos juntos logo mais às 6h30 com Telecurto Segundo Grau Às 7h, Bem Dia Brasil 7h30, Bem Dia São Paulo 8h, Show da Xepa Meio dia e 25, Jornal Peixonal Primeira Edição 20 para uma, Ilaco Esporte 1h, Jornal Good 1h30, Vale a Pena Ver Outra Vez O Rato Roeu 2h15, Tela da Tarde com Filme O Predador 4h15, Video Aventura Guerra dos Septos Às 5h15, Exceção Comédia Super Rock Key 5 para as 6, Vida Velha 10 para as 7, Que Rei é Você 15 para as 8, Jornal Peixonal Segunda Edição Às 8h, Jornal Taquaral 8h30, O Devedor da Pátria 9h30, Ilaco Repórter Às 10h30, Fastifo de Verão com a Minissérie Sobre Tulipas, Último Capítulo 11h30, Jornal Peixonal Terceira Edição 11h35, Jornal do Ilaco 5 minutos, Ilaco Economia E aos 10 minutos, Cigarrão com os Filmes A Noite dos Arrepios E O Feitiço de Áquila e Olhos de Fogo 11h30, Jornal da Pátria 12h30, Jornal de Pátria 10h30, Jornal da Pátria 13h30, Jornal da Pátria 15h30, Jornal do Ilaco 5 tempo, Ilaco